E aí galera, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera. Seguindo então galera, nós estamos aí no circuito de Laguna Seca, é isso aí, estamos aí nos Estados Unidos. É o seguinte galera, nós estamos aí no campeonato Nostalgique, carros aí até 79, certo? Nós estamos aí com a Mercedes, né? AMG 71, vamos bater de frente aí com as Ferraris, né? Que a 330 P4 aí é terrível, certo? Então vamos já ao setup, né? Preciso dar uma observada aí e vamos, sem mais delongas, correr, é isso aí. Não é uma tarefa muito fácil não vencer com esse carro, viu galera? Tem que tá tudo padrãozinho, se não, não dá certo. Esse circuito é desafiador, né? Logicamente, conhecer, todo mundo conhece, mas as reações do carro é bem diferente, né? Porque ele é um carro antigão, bem pesado, 1300 quilos, certo? E... ele tá regulado aí, pra ser bem... pra sair bastante, pra dançar mesmo, é propositalmente galera, é isso aí. Galera, a gente vai fazer o máximo aí pra tentar... galera, a gente vai fazer o máximo aí pra tentar... vencer, certo? Como eu falei pra vocês, né? É... não é uma corrida fácil. Ah... E daí volta, mais rápido! rápida e daí o setor e vamos chegar nessa mercedes aliás nessa ferraria é 330 p4 é isso aí é que eu na condução galera é isso aí vamos ver se pegamos essa ferraria aí ou não olha o setor e galera topzera aí olha não falei para vocês que negócio era desafiador olha a volta galera olha a volta uma volta dessa com um carro desse aqui no setup que ele se encontra olha é uma volta bem bem topzera vamos ver se passam esses dois aqui na frenagem quase ó 44 ali ó carro do hamilton até parece que nós iríamos passar né um dos maiores pilotos que o mundo já conheceu da fórmula 1 se nós passássemos assim galera nós estamos já em terceiro não falei para vocês que era um voo fácil não falei para vocês que era um voo fácil galera tá difícil tirar esse tempo aí hein galera tá difícil tirar esse tempo aí hein mas vai que rola né é poucas voltas galera é poucas voltas não 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 galera 8 segundos teria que ser 4 por volta a galera eu vi o cara eu vi o cara agora ele está com problemas agora esse argentino aí está com problemas o 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